Música Só mesmo um coração igual ao seu mamã Pra amar alguém bem antes de nascer Só mesmo um olhar igual ao seu mamã Pra enxergar o que ninguém consegue ver Mamãe, você falou comigo Quando eu ainda estava lá Vem crescer Ali foi meu melhor abrigo A minha vida em sua vida Anjo meu Quando eu nasci O seu rosto encostou no meu Sentir o seu calor No carinho, no abraço seu Sentir o seu amor Eu chorei Quando eu vim ao mundo eu chorei Você me consolou E quantas vezes o seu colo foi à cama Eu dormi E o seu beijo foi remédio Para as cores que eu senti Ficar deitado em seus braços Foi sempre o meu melhor lugar E dando seus meios passos É a trompa onde encontrar Você saia do meu trabalho E o meu desespero era maior E nada mais me consolava Sem você ao meu redor Sem você ao meu redor Hoje eu entendo sua luta Foi tão difícil me enviar Amar o meu maior presente É te amar Minha mãe No teu colo eu não esqueço Minha mãe No teu amor eu não mereço Minha mãe Te amar é meu bebê Deus te guarde Olho sempre por você E quantas vezes o seu colo foi à cama Eu dormi E o seu beijo foi remédio Para as cores que eu senti Ficar deitado em seus braços Foi sempre o meu melhor lugar E dando seus meios passos Era tão bom te encontrar Pois eu saia por trabalho O desespero era maior E nada mais me consolava Sem você ao meu redor Sem você ao meu redor Hoje eu entendo sua luta Foi tão difícil me enviar Mamãe O meu maior presente é te amar Minha mãe Minha mãe No teu colo eu não esqueço Minha mãe Não, por favor, eu não mereço Minha mãe Te amar é meu bebê Deus te guarde Ora sempre por você Ora sempre por você Te guarde Ora sempre por você Minha mãe Minha mãe Minha mãe Minha importante Obrigado.